Olá a todos! Neste vídeo iremos ver o incentro de um triângulo, iremos ver o que é a bissetriz de um ângulo convexo, iremos ver como traçar uma bissetriz de um ângulo convexo e iremos resolver um problema envolvendo o incentro de um triângulo. As três bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo interceptam-se num ponto. Chama-se o incentro do triângulo. Aqui está embaixo do lado esquerdo, um esquema, onde traçadas as três bissetrizes e encontraram-se aqui as três num ponto, o incentro de um triângulo. O incentro encontra-se à mesma distância dos três lados do triângulo. Efetivamente, do incentro, fazendo a sua projeção ortogonal para cada um dos lados do triângulo, aqui o ponto F, o ponto D e o ponto E, a distância de P a D, P, E e P, F é exatamente igual. Chama-se o raio da circunferência inscrita. Como o incentro é o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo, então o que é isto de uma bissetriz? A bissetriz do ângulo convexo é o lugar geométrico dos pontos do ângulo que estão à mesma distância das retas de suporte dos lados do ângulo. Se considerarmos o ângulo ESB, aqui do lado direito, SD, a semirreta SD, é a sua bissetriz. Qualquer ponto dessa reta, a sua projeção ortogonal às retas de suporte do ângulo, neste caso SE e SB, a distância é exatamente igual. A distância de D a C e a distância de D a A é exatamente igual. É isto que é uma bissetriz. E perguntarás tu, e como é que eu traço a bissetriz do ângulo convexo? É isso que vamos ver. Primeiro passo, dado o ângulo ABC, com um compasso de centro em B e abertura qualquer, traça-se um arco, um arco como está ali indicado aqui no primeiro passo, um arco é D. Vamos então desenhar uma circunferência de centro em B com um raio qualquer. Circunferência, centro em B, abertura do compasso a que quiseres, neste caso vou colocar aqui raio 4, e marcarmos então os pontos D e o ponto E. Aqui o ponto D e ali em cima o ponto E. Segundo passo, traçar um arco de centro em D e abertura superior à distância de E até D, ao segmento que está ali, é D, com a mesma abertura de centro em E, traçar um outro arco, o ponto de intersecção ou os pontos de intersecção, neste caso o ponto de intersecção designado por F. Vamos então de centro em D e posteriormente de centro em E, traçar uma circunferência cujo raio seja superior à distância que vai de D até E. Neste caso, vou considerar uma circunferência de centro em D e raio 2. Se reparares o raio de D até o raio que está aqui desta circunferência é superior à metade da distância de D até E. Fazendo exatamente a mesma coisa em D. Se entro em D, raio, também 2, obtemos não 1, mas 2 pontos de intersecção. Bastará apenas 1, mas temos aqui 2 pontos de intersecção. Temos aqui aquele que vamos chamar o ponto F, mas também temos aqui um outro ponto, o ponto G. Mas bastaria apenas 1. Terceiro passo, traçar a semirreta de origem em B, que passa por F. e BF, essa semirreta BF, é a bissetriz do ângulo ABC. Vamos então traçar a semirreta BF. Aqui nas opções entre segmentos da reta, existe a opção semirreta, de centro em B, e a passar por F, e como poderás constatar, também passa no ponto G. A BR é a bissetriz, então, do nosso ângulo ABC. Se traçarmos a bissetriz de um outro ângulo interno do triângulo, descobriremos, então, o nosso incentro, o ponto de intersecção das nossas bissetrizes. Bastarão apenas 2 para descobrirmos, então, o incentro. Vamos fazer, então, isso. Circunferência de centro em A com raio qualquer. Circunferência de centro em A, raio 5, por exemplo. Ok? E agora é exatamente a mesma coisa. Identificar os pontos de intersecção com os lados do nosso triângulo, ponto H e ponto I. Circunferências agora com o mesmo raio, cuja distância, cujo raio seja superior a metade da distância de H até I. Temos que colocar aqui uma circunferência de centro em I e raio 3. E aqui uma circunferência também de centro em I com o mesmo raio, raio 3. Ok? Cá estão os nossos pontos de intersecção. 9 pontos de intersecção. Aqui. E aqui os pontos de intersecção das duas circunferências. Unindo com A, semirreta A, K ou A, J, obtemos então o nosso incentro. E o nosso incentro é o ponto de intersecção destas duas bicetrizes. Este processo que estou a apresentar é tal e qual como se tivesses uma folha, uma régua, um compasso, o que deverias fazer para descobrir o incentro, utilizando o GeoGebra. Não é necessário fazer isto. O GeoGebra também tem a opção da bicetriz. Aqui na quarta janela, temos aqui a opção da bicetriz, bastando para tal, clicar ali em bicetriz, e agora indicar qual é o ângulo interno do triângulo que se quer fazer a bicetriz, ou o ângulo que se pretende fazer a bicetriz. B, C, A. E como podemos verificar, as três bicetrizes interceptam-se no ponto L, o nosso incentro. Para traçarmos a nossa circunferência inscrita, precisamos do raio. Como é que vamos descobrir o raio? Simplesmente fazendo o seguinte, traçando uma reta perpendicular a AB, que vai passar no ponto L, no nosso incentro. Fazendo a projeção ortogonal do L em AB. A projeção ortogonal do L em AB vai ser então aqui o ponto... Vai ser então aqui o ponto de intersecção, ponto M. Tendo o raio, já conseguimos descobrir então o nosso... Fazer a traçar a nossa circunferência. Centro em L. E raio LM. E cá está a nossa circunferência inscrita. Por último, um exercício de aplicação do incentro de um triângulo. O presidente de um clube quer colocar um quiosque num terreno triangular, formado pelas paredes do estádio, do ginásio e da piscina. De modo a que fique à mesma distância destas três estruturas. Não é à mesma distância dos três vértices, visto que não temos indicação dos pontos dos três vértices. É à distância das paredes, é à distância dos lados do triângulo, formado pela piscina, pelo estádio e pelo ginásio. Utilizando material de desenho e de medição, assinala lápis na planta, do terreno com rigor, o local onde deverá ficar o quiosque. Se traçar as linhas auxiliares, não as apagues. O que fazer aqui neste caso? Vamos considerar aqui este triângulo, vamos-lhe chamar de triângulo ABC e teremos que descobrir então o nosso incentro, o ponto de intersecção das bissetrizes, porque o incentro é o que está à mesma distância dos lados que formam dos lados do triângulo. Vamos então descobrir o incentro do triângulo ABC, cujos lados do triângulo são as paredes da piscina, parede do ginásio e parede do estádio. É exatamente a mesma estratégia de linha a pouco, circunferência de centro em B, com um determinado raio, depois dos pontos encontrados, uma circunferência cujo raio seja superior à distância entre estes pontos de intersecção, eu vou considerar aqui na mesma raio 3, pode ser maior, pode ser menor, desde que as suas circunferências depois tenham um ponto de intersecção, é o que interessa. Também raio 3, tem que ser exatamente o mesmo raio, nestas duas circunferências, e agora aqui o ponto de intersecção, o ponto encontrado, será o nosso, ali o ponto encontrado será então, o ponto que vamos unir com o B, e este BH será então a nossa, a nossa bissetriz do ângulo ABC. Fazendo a bissetriz, por exemplo, agora do BC, BCA, circunferência de centro em C, um raio qualquer, raio 4, e nos pontos de intersecção, então, com os lados do triângulo, vamos desenhar então, centro no ponto de intersecção, raio 2, e no outro ponto de intersecção, exatamente com o mesmo raio, no outro ponto de intersecção, uma circunferência também, de raio 2. Muito bem, os pontos encontrados, ou um dos pontos, bastará apenas um, um dos pontos encontrados, unido com o C, a semirreta, CK, cá está onde vai ficar, é a nossa bissetriz, e o nosso quiosque irá ficar então, no ponto de intersecção, das duas bissetrizes. Assinalamos o ponto Q, o local preciso, onde deverá ficar então, o quiosque, que estará à mesma distância das três estruturas, piscina, ginásio e estádio, e ali está o nosso ponto Q. E é tudo, até o próximo vídeo.